Olá pessoal! Gente, hoje eu vou fazer um cuscuz de milho verde. Ó, eu já bati o milho verde, o grão do milho verde, ó, já bati no liquidificador. Vou tá colocando aqui nessa bacia e aqui eu vou misturar uma xícara de crocão. Vou colocar sal e vou colocar esse pouquinho de tapioca, porque eu gosto do meu cuscuz bem ligadinho. Aqui eu não coloquei água porque o milho já foi batido com leite. Agora eu vou deixar ele hidratar e depois eu vou mostrar pra vocês como que fica. Pronto, pessoal, ele já hidratou. Agora eu vou colocar aqui na cuscuzera e vou levar lá pra cozinhar. Prontinho, gente, já cozinhou o cuscuz. Olha só que maravilha, pessoal. Agora aqui, gente, só ia passar um pouquinho de margarina ou manteiga. Fofinho, ó. Tá parecendo um bolo. Tá delicioso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.